Camisa para cobrir o rosto. Valeu gente, uma boa noite, eu e você, claro, sempre juntos. Bairro da Pedreira. O pessoal da Rotam agora está dando o apoio aqui aos policiais desta área aqui do Barco da Pedreira para poder fazer imediatamente a liberação do refém dentro daquele carro de luxo. Bairro Batista Campos. Ele vem comigo! Não, deixa ele, deixa ele. Não, já parou de conta de pôr, pessoal. Ele está aqui, ele. Já vai se tornei, ele. Deixa ele ficar no carro. Em dois pontos diferentes da cidade, o mesmo desespero. As conversas estão pedindo calma, porque justamente para a arma não disparar, que vai acontecer um acidente aqui. Uma cidade refém do medo. Uma cidade vítima da violência. Uma sensação mesmo de revolta isso daí, para eu saber que realmente um moleque desse se matar um trabalhador não acontece nada. Isso aqui é um desespero do trabalhador, trabalhar o dia inteirinho. Para ficar com uma arma na cabeça, é justo. É meu marido, a gente está ralando o dia inteirinho, desde sete horas da manhã. Desde sete horas da manhã, traz um volante para quê? O carro não tem seguro. É do pai dele safenado. É o único ganha-pão de dois idosos. Isso dá ódio, isso dá ódio, isso dá ódio. O desabafo da vítima é o desabafo de toda uma sociedade. Até quando? É a pergunta que fica. A cobertura completa, a partir de agora, aqui na Tela da Verdade, do Cidade Alerta Pará. 5h33, diante de tanta violência, até difícil desejar uma ótima tarde para vocês. Mas e o que segue? A gente já começa o programa de hoje mostrando também, me dá já as imagens de uma arma de fogo. Já está no ponto arma, pronto, está aí. Ela foi utilizada para aterrorizar dezenas de pessoas dentro de um ônibus. Foi a terceira ocorrência de assalto com refém em menos de 24 horas. Cadê a segurança pública que tanto prometeram para a gente, hein? Três assaltos com refém em menos de 24 horas. Cadê a segurança pública que tanto prometem para o nosso povo? As vítimas desse caso se revoltaram ainda mais com a tranquilidade do bandido. Depois que ele deu fuga do ônibus. O povo, inclusive, foi atrás do bandido, do marginal. Mas no desfecho dessa história, ainda hoje, aqui no Cidade Alerta, contra essa violência, a criminalidade e o tráfico de drogas, a sociedade não aguenta mais. O recado, você já sabe, pimenta neles. E a Polícia Civil divulgou hoje o balanço das apreensões de armas de fogo no nosso estado. Os números impressionam e talvez isso possa explicar o porquê de tanta violência. A nossa repórter, Daniele Monteiro, em alerta com você. Os números são assustadores. Só no primeiro semestre deste ano, foram quase 2 mil armas apreendidas em todo o estado pelas polícias civil e militar. Tá.